Os planos de saúde e o Sistema Único de Saúde, o SUS, vão cobrir os exames e cirurgias de substituição de implantes de pacientes que colocaram próteses mamárias de silicone de fabricação francesa e holandesa. A decisão foi tomada hoje pelo Ministério da Saúde, Anvisa e ANS. O ministro da Saúde afirmou nesta sexta-feira que não há motivos para uma corrida ao Sistema Único de Saúde. Hoje, a atenção é para os casos de rompimento das próteses de silicone das marcas PIP e HOFIL e que hoje não há indicação de cirurgia para todas as mulheres com essas próteses. Alexandre Padilha informou também que na próxima semana, o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa e de Saúde Suplementar, ANS, vão detalhar diretrizes para indicação de cirurgia. Depois de uma avaliação positiva, tanto o Sistema Único de Saúde Complementar quanto o SUS irão cobrir integralmente a cirurgia e substituição de prótese. O que é cobertor integral? É realizar os exames que estão indicados, fazer a cirurgia quando indicado, substituir a prótese quando indicado, inclusive a cobertura do pagamento dessa prótese, tanto o SUS quanto a saúde suplementar. Por que nós tomamos essa decisão? Independente da motivação que fez essa mulher colocar essa prótese, independente dessa motivação, o indício de rotura pode significar um risco à saúde dessa mulher, desde que seja nos termos das diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, a Sociedade de Cirurgia Plástica. O ministro informou ainda que a Anvisa instalou processos administrativos sanitários para estabelecer a extensão das penalidades à empresa importadora dessas próteses. A extensão da penalidade será determinada a partir de outros testes que a Anvisa está fazendo em relação aos lotes. Nós precisamos fazer, a partir dessa avaliação dos lotes, qual que é a extensão da penalidade a ser feita. O ministro Alexandre Padilha informou ainda que não há cálculo de custo para a troca das próteses. O governo estima que 20 mil mulheres serão submetidas aos exames, mas não se sabe qual é a taxa de rompimento esperada dessas próteses.